E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do ELEITOR, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, contáculo do canal e telegram do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto